Eu já falei um pouco aqui das vantagens do domínio de contrato, mas é sempre bom a gente repetir, tá? Então, uma que aí só tem vantagem é exatamente a liquidez, né? E isso cria facilidades para você operar com a mão maior. Talvez isso não seja importante para você agora que está operando um contrato. Mas eu quero que você cresça e que daqui a pouco você esteja operando 50, 100, né? E quando isso acontecer, se você for operar 100 lotes, por exemplo, de um papel como o WEG, que é uma blue chip, você vai perceber que você vai ter dificuldade para entrar e sair no ponto certo, né? Com os mini contratos de índice dólar, você não tem essa dificuldade. Só para dar um exemplo para vocês, para que vocês entendam exatamente o que eu estou falando, tá? Esse aqui é o gráfico do mini contrato de índice. Só para vocês terem uma ideia, eu vou tirar isso aqui e vou deixar só mostrando aqui, ó, o que foi negociado hoje no índice, tá? 4 milhões e 700 mil negócios aconteceram hoje com o índice, tá? 4 milhões e 700 mil negócios. Vou comparar com o Petrobras, tá? Petrobras. Petrobras teve hoje 76 mil negócios, entendeu? A Petrobras movimentou hoje 1 bilhão e 400 mil reais, tá? O índice movimentou hoje 300... 324 bilhões, tá? Então, fica claro, né? Que liquidez é uma grande vantagem, né? Para quem opera esses mini contratos, tá? E o dólar é a mesma coisa também, ó. É uma coisa impressionante, inclusive, tá? Então, uma das vantagens, né? Da hora que você... Começa a operar um pouco maior, você tem uma liquidez que não te impede de ousar neste mercado, tá? A alavancagem, eu já falei, precisa ser bem usada. Pô, André, que legal. Agora eu sei que com 150 reais eu abro a conta na corretora, deposito lá e dou meu primeiro passo. É claro, né? Isso é uma vantagem. Quando eu comecei, a Petrobras valia 73 reais, tá? E depois, no meio do caminho, ela fez um split e ficou metade do preço e tal. Mas ela valia 73. Quando saiu o pré-sal, ela foi para perto de 80. Ou seja, a 80, para eu operar um lote mínimo de Petrobras de 100 ações, eu tinha que ter 8 mil reais em conta, né? Ou seja, ir pagando uma corretagem altíssima que tinha naquela época. Então, isso facilita esse aprendizado inicial, né? Esses primeiros passos. E, já falei, mas vou repetir, as duas taxas que você paga quando você opera é corretagem, né? Que você paga para a corretora e o emolumento, que você paga para a Bovespa, tá? A corretagem, ela praticamente não existe mais ou é muito baixa, então é, enfim, é pouco representativa. Tanto para índice, quanto para dólar, quanto para ações, né? E o emolumento do contato futuro, ele também é muito mais baixo do que o do mercado de ações. Então, tudo isso é vantagem. Basicamente, né? Quando a gente pensa no mercado de ações, ele é um jogo de soma negativa. Porque o emolumento pesa um pouco no resultado. Então, se for cara e coroa, né? Se você acerta e ganha um, perde e ganha um, mas paga um pouco de emolumento, no final das contas, você vai sair sem nada. Você vai ter que ter... Você vai estar no jogo de soma negativa. Você vai ter que ter uma relação de risco-retorno melhor do que um para um para conseguir sobreviver. Este problema para a mini-contratos é um pouco menor, porque as taxas cobradas pela Bolsa são bem menores.